Canta com Toninho Moreira, essa canção é convulsão Toninho Moreira. Você diz que não tem jeito, mas para Deus tudo é possível. É somente você crer, você tem que acreditar, a sua história vai mudar. Segue em frente meu irmão, com jejum e oração, o inimigo sai da frente. Não pare de lutar, deixe a Deus te usar, não perca o seu tempo. Só Jesus que nos conduz, Ele é a nossa luz, que ilumina o nosso espaço. Não deixe de orar, deixe a Deus te ajudar, hoje Ele vai te exaltar. Só Jesus que nos conduz, Ele é a nossa luz, que ilumina o nosso espaço. Não deixe de orar, deixe a Deus te ajudar, hoje Ele vai te exaltar. Você diz que não tem jeito, mas para Deus tudo é possível. É somente você crer, você tem que acreditar, a sua história vai mudar. Segue em frente meu irmão, com jejum e oração, o inimigo sai da frente. Não pare de lutar, não pare de lutar, deixe a Deus te usar, não perca o seu tempo. Só Jesus que nos conduz, Ele é a nossa luz, que ilumina o nosso espaço. Não deixe de orar, deixe a Deus te ajudar, hoje Ele vai te exaltar. Só Jesus que nos conduz, Ele é a nossa luz, que ilumina o nosso espaço. Não deixe de orar, deixe a Deus te ajudar, hoje Ele vai te exaltar. Hoje Ele vai te exaltar, hoje Ele vai te exaltar.